Então, vamos dar uma olhada aqui na parte dos apartamentos. Eu quero comprar, eu estou com dinheiro para comprar todos os quatro apartamentos. E eu vou comprar aqui, eu vou começar pelo mais barato até o mais caro. Vou começar pela Zona Norte, que fica lá no território dos Milestone, custa 5 mil euro dólares. E a gente vai dar uma olhada nesse apartamento, inclusive porque, para vocês que talvez não tenham tanta grana no jogo, fica melhor para vocês terem uma ideia do tipo de apartamento, se vocês vão querer comprar ou não. Eu acho que no final todo mundo vai comprar todos, né? Mas vai que você olha um apartamento aí e fala, puta, não curti, não me interessou. Aí eu já gravo aqui logo e você não perde seu tempo. Mas vamos dar uma olhada lá? Então, vamos lá. Vamos lá para uma viagem rápida aqui. Fazer uma viagenzinha rápida aqui. Vamos dar uma olhada nesse apartamento na Zona Norte, no território dos Milestone. Vamos ter os Milestone de vizinhos. Olha aqui o nosso território, onde é que é? Essa é a nossa vizinhança, essa é a área que a gente vai ter para morar. Imagina morar num local desse? A gente mora em locais assim porque a gente precisa, porque é necessidade. E se fosse possível escolher, quem iria querer morar numa região dessa, né? Embora eu vou dizer uma coisa. Eu acho super agradável visitar esse tipo de local quando eu estou num jogo. Porque é imersivo, porque me passa um feeling, me passa uma sensação de incômodo. Mas ao mesmo tempo eu fico curioso por explorar esses locais assim. Estamos numa área de muitas fábricas abandonadas. O foco aqui desse vídeo hoje é mostrar para vocês o apartamento. Olha aí que legal, o tipo de vizinho que a gente vai ter. Então é aqui, estou fazendo o caminho até chegar no nosso apartamento. Vamos ver o número dele. E aqui está o número 1242, é a nossa casa. Essa é a nossa casa. É o pior apartamento do jogo. É o mais barato e é o pior. Tá aí, é o primeiro impacto. O primeiro impacto entrando aqui no apartamento. Ele é bem pequeno, ele é bem bagunçado, é bem apertado, bastante apertado. Detalhe maneiro das mariposas perto da lâmpada ali. Eu nunca tinha reparado isso. Muito legal, né? As mariposinhas voando ali em volta da lâmpada. Detalhezinho ali pequeno, mas que é interessante. Mas olha aí, o apartamento todo vermelho. Não é uma sensação boa que gera para a gente. Ainda mais é um apartamento sujo, apertado assim. Seria interessante se a CD deixasse a gente jogar esses fliperamas, eles não fossem apenas cenário, cenografia, enfeite, o cenário. Seria legal se a gente pudesse, de fato, jogar o fliperama. E eu bato uma aposta com vocês, que vai vir alguma DLC gratuita que vai deixar a gente jogar fliperama. Tenho quase certeza disso aí. E tá aí, apartamento pequenininho, apertado, claustrofóbico, barato. Você entra nele, você vê que ele é barato, ele tem feeling de apartamento barato. Muitas coisas amontoadas, dando aquela sensação bem típica de falta de espaço, de falta de dinheiro, na falta de condição econômica. Aqui, para vocês terem uma ideia, o armário de armas, barra, ferramentas, é um quartinho de entulho improvisado para armário de armas. Eu gostei desse detalhe que eles deram aqui para esse apartamento pobre, pequeno e barato na área dos maestros. Vocês podem ver que é um buraco na parede, aí põe um plástico ali, que seria tipo uma divisória. Tem até uns canos ali para não deixarem a estrutura da construção ficar comprometida. Esse baú azul é o baú compartilhado entre os apartamentos que vocês vão ter, se quiserem comprar. Além do fato de que, lembrando, esta DLC faz com que as casas onde o seu relacionamento sério, se o seu relacionamento for sério, a casa deles passa a ser também a sua casa, um ponto de fuga, de refúgio. Vamos dar uma olhada aqui no banheiro. Banheiro escuro ou convidativo, privada feia em comparação com a outra. Agora, vocês notaram que esse banheiro parece mais, ele parece mais espaçoso que o nosso, do apartamento base? Esquisito isso, né? Até nesse apartamentozinho, nessa pocilga aqui, até nessa pocilguinha aqui, o banheiro é mais espaçoso. Eu acho que essa qualidade baixa que vocês estão vendo do reflexo no espelho, é porque eu baixei a qualidade dos espelhos e dos reflexos no jogo para ganhar em quadros por segundo, em FPS. Essa aqui é outra funcionalidade nova da DLC que veio, gratuita, do patch 1.5. Você agora pode dar uma editada em cosméticos do seu personagem, ou seja, cor de cabelo, cor de olho, penteado, estilo de barba, além de cicatrizes. Você não pode mudar nariz, orelha, pode mudar maxilar e coisas que são, digamos, definitivas. A parada é essa. Você pode trocar cor de cabelo, cor de olho, pode trocar estilo de barba, pode trocar estilo de penteado e tatuagens. Aqui nos espelhos. Veja, nos espelhos das suas casas. Não adianta querer acessar uma pia num restaurante que não dá. Pelo menos, pelo que eu entendi, não dá. Eu também não tentei. Mas eu não tentei porque eu acho que não dá mesmo. E tem mais cores disponíveis também. A DLC trouxe cores extras. Para quem não estava sabendo. Agora existem cores, mais cores, mais opções. Inclusive vou repetir algo que eu repeti no vídeo da decoração de apartamentos. Acho que é pouco. É pouco. O jogo do porte de Cyberpunk tem que ter muito, muito mais opções de cores, muito mais opções de personalização. Mas pelo menos, aos poucos, eles estão trazendo. Então eu estou testando várias coisas aqui. Novos looks, novos penteados, novas cores. Até para vocês irem conhecendo os novos tipos de cabelo que tem. As novas cores de personalização que tem. E, enfim. Os conteúdos que vieram com o Patch 1.5 nas DLCs gratuitos. Vamos com esse corte de cabelo aqui mesmo. E esse tipo de barba. Vamos lá. Eu vou até pedir já de antemão. Desculpa. Porque eu poderia ter explorado um pouquinho mais esse apartamento. Mas os próximos apartamentos eu vou mostrar com muita riqueza de detalhes. Esse aqui eu explorei, mas eu podia ter explorado um pouquinho mais. Eu podia ter sido um pouquinho mais detalhista nele. Como é um apartamento muito baratinho. Ele custa 5 mil euro dólares. Provavelmente acho que todo mundo vai pegar ele. Mesmo sendo um apartamento. Uma pocilga, né? Caído. Um dos piores bairros de Night City. Acho que todo mundo vai pegar esse apartamento. Porque é maneiro, né? Eu se eu tivesse que apostar. Todo mundo vai pegar todos os apartamentos. Mas eu vou mostrar. Eu vou mostrar os apartamentos. Para que vocês deixem pelo menos os menos favoritos. Por último. Assim vocês podem, de repente, guardar dinheiro para pegar o preferido de vocês. O mais favorito, o mais legal primeiro. Como vocês estão vendo aí no computador. Estes apartamentos não aceitam personalização. Não tem opção EZ. EZ. Lembra? No EZ você pode comprar novos apartamentos. E pode personalizar o seu. Infelizmente. A City Project Red não deixa você usar o EZ. nos apartamentos sem ser o computador do apartamento base. O apartamento que já você ganha no início do jogo. Aquele lá você pode personalizar da maneira que você quiser. Estes aqui. A City quer manter com o visual que está sendo apresentado. Futuralmente. Futuramente, talvez, eles permitam que vocês, que nós, personalizemos os apartamentos novos que estão sendo apresentados para a gente. Por enquanto, não. Por enquanto, você tem que... Você compra e você fica com aquilo que você ganhou. É aquilo ali que vocês viram. Não dá para mudar. Não dá para fazer alteração nenhuma. Beleza? Então, esse foi o primeiro vídeo do apartamento novo. No próximo vídeo, eu vou trazer o segundo apartamento que fica em Jappentown. Que é o segundo apartamento mais barato. Vou trazer, como eu disse, em ordem. Do mais barato para o mais caro. Então, o próximo é em Jappentown. Eu acho que vocês vão achar bem maneiro o apartamento. Beleza? Um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.